A Polícia Militar de Araraquara recebeu Adalberto Ferreira, o novo comandante do batalhão, que traz em seu currículo diversas condecorações e elogios que destacam a sua atuação tanto no campo operacional como também no setor administrativo. O Tenente-Coronel Adalberto José Ferreira é o novo comandante da Polícia Militar de Araraquara. Ele assumiu o posto oficialmente na manhã desta quinta-feira e substitui o Tenente-Coronel Ziúl Martins. Esteve presente no batalhão o Coronel Washington Gonçalves Pestana, comandante do Policiamento do Interior 3. Ele fez vistoria aos policiais do 13º Batalhão e acompanhou a cerimônia. O evento pode ser acompanhado também pela população e autoridades municipais e regionais. Houve desfile de várias viaturas do Patrulhamento Diário, viaturas do Corpo de Bombeiros e até do Policiamento Rodoviário de Araraquara. As motos do recente inaugurado Pelotão de Rocã, ronda ostensiva com apoio de motocicletas, também desfilaram. O comandante traz em seu currículo diversas condecorações, como as medalhas de cinquentenário e valor militar, em grau bronze e prata, sendo também agraciado com a láurea de mérito pessoal em 5º, 4º, 3º, 2º e 1º grau. Além de possuir registrados mais de 80 elogios, que destacam a sua atuação tanto no campo operacional quanto no campo administrativo. As mudanças fazem parte das adequações administrativas que o atual comando tem realizado para melhor prestação de serviço.